Oi, pode beber três cervejas, três gintônicas e um mojito, por gentileza? Claro. Oi, amor. Quer uma cerveja também? O quê? Eu não tô conseguindo escutar. Eu não tô conseguindo entender nada. Foi mal, tem muita gente aqui. O quê? Eu? Ah, tá bom, tá. Tá, eu te amo. Eu não tô conseguindo escutar. 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 Senhoras e senhores, todos, vamos fazer uma cerveja. Oi! Me põe mais dois salmarias, por favor. Ah, não, Mar. Ah, sim. Você tá bebendo muito devagar. E quando morar em Amsterdã, vai beber no ritmo de Amsterdã. Amanhã cedo eu dei um compromisso. Ah, qual é? Corta essa. Valeu. Prontinho. Ok. Agora vamos brindar. Tá. Salud.